Olá, Santa Catarina! Olá, Brasil! Estamos começando, depois de uma semana, mais uma edição do programa Dino Montes em Foco. Que saudade, hein? A semana passou voada, mas a gente repetiu a programação da Primeira TV, repetiu todo o programa do domingo passado. E agora a gente está nessa etapa, porque final de semana é alegria, é distração, é bate-papo, é energia positiva para você que, a partir de agora, está acompanhando também na Primeira TV, pelo Facebook, redes sociais e pelo YouTube, né? Está no YouTube lá, dá um likezinho lá embaixo, deixa uma mensagem para a gente, você que acompanha o programa Dino Montes. Nesse momento, hoje nós temos diversos convidados, diversas convidados, não tem homem hoje aqui, não. O único homem é o Dino Montes. Convidadas muito especiais, a Priscila Barbi, que é a ex-campeã catarinense de tiro. Vai contar um pouco da sua experiência nesta categoria, que ela já pratica há mais de 15 anos. Vamos ter aqui dicas importantes e mitos sobre massagem tântrica. Você sabe o que é isso? Está na dúvida? Daqui a pouco a terapeuta Pathy vai explicar para a gente o que é a massagem tântrica. E ela é uma profissional de primeira qualidade. E temos aqui uma referência do samba, a grande sambista, mulher da música popular brasileira, Marli Matos, que vai estar cantando e batendo papo com a gente, falando da sua carreira no programa deste domingo. O programa, inclusive, já está no ar agora, a partir de agora, para todo o Brasil, para todo o estado de Santa Catarina. Acompanhe. Música Deixa eu agradecer aqui o oferecimento do programa da Adotesque, que é a Associação dos Despachantes Documentalistas de Santa Catarina, do meu amigo Silveirinha. Alô, Silveirinha. Um abraço. Tem que sentar aqui no sofá do Dino Montez. A Adria Maza, um grande beijo também. Braço direito e esquerdo do Silveirinha. E agradecer aqui a Cleusa e também o meu amigo Zani, da Madeireira. Olha só, Madeireira Camberela, na guarda do Cubatão. Tem que trazer a Thaís aqui para cantar. E a Bia, hein? Está devendo uma visita aqui no programa também. E agradecer a Regina Paulo do Móveis de Verde, né? Sempre nossos parceiros aí desde o começo do programa Dino Montez. E a LL Eventos. Aliás, a LL Eventos vai ter a Feijoada do Lelo. Tem aí o cartaz do... Mostra para a gente o cartaz. Essa aí, ó. Feijoada do Lelo. Essa Feijoada do Lelo vai ter ali, ó. Gabriel Reis vai estar, Maera, com ele. Vai estar o Hudson, né? Do Sopretinho. Vai ter vários convidados especiais. Grande evento que acontece agora, no mês de setembro, do meu amigo Lelo. Feijoada do Lelo. Está vendo o cartaz aí? Obrigado aí pelo cartaz do meu amigo Lelo, que mandou para a gente. E o pessoal da LL Eventos. Um grande abraço aqui do nosso programa. Olha com quem eu estou aqui hoje. Priscila Barbi. Mostra ela aí, Nina, para a gente. Ela é ex-campeã catarinense de tiro, vice-campeã brasileira de tiro. Tem uma carreira no tiro que vocês não têm ideia, gente. Essa guria tem tanta coisa para falar. Só que eu e ela, no manesejo, não vai dar, né? Não, eu vou... Uma desacelerada, não é isso? Eu vou me acalmar. Tu se acalma também. Então me acalma aqui também. Obrigado pela presença. Tudo bem? Pô, querido, é uma honra, né? Nos conhecemos há tanto tempo, né? Mais de 15. Quando tu tinha 20, eu acho que 19 para 20. É, por aí. Mais tempo, né? É, mais um pouquinho. A Priscila Barbi é campeã de tiro, mas ela já foi gata band, né? A gente não vai nem entrar nesse detalhe, mas já foi gata band, já foi modelo, já foi repórter do programa na geral da band, fez programas especiais na televisão, optou pela área de educação física, porque é personal trainer. Sim. Mas não deixou o jornalismo de lado também, não. Então, olha para a câmera da Nina e fala um pouquinho quem é a Priscila Barbi, a manezinha da ilha. Bom, atualmente eu sou seis vezes campeã catarinense, de tiro prático ou IPSC. Em 2015, fui vice-campeã brasileira e vice-campeã do Pan-Americano também. Eu até trouxe a minha medalha do Pan-Americano para mostrar para vocês. Aliás, nós vamos mostrar daqui a pouco as medalhas que a Priscila trouxe aqui, são medalhas que inclusive representam o trabalho que ela faz há mais de 15 anos, né? Mas a tua vida começou a mudar, eu estava vendo a tua história a partir dos 14 anos. Sim! Dizem as más línguas ou boas línguas que você estava em casa assistindo o filme do Morgan Freeman? Ótima língua! E ali, alguma coisa naquele filme te inspirou em quê? Para que as pessoas possam entender e conhecer um pouquinho melhor a tua história. Ah, então, esse filme tem um maluco lá que ele sequestra mulheres e cada uma dessas mulheres tem um dom, sei lá, uma peculiaridade diferente. Uma bailarina, outra violonista, enfim, ele sequestra uma médica e ela tem como hobby o kickboxing, boxe. Então ele sequestrava as mulheres, deixava lá num calabouço, enfim, quando ele alimentava as mulheres ele drogava e num instante desse essa médica deu um uppercut no cara e fez ele desmaiar. Gente, eu com 14 anos, naquela idade boa, eu via aquilo, ó, quero fazer isso. No outro dia, eu comecei a treinar com o Mestre Peu lá na Academia Vadocan, pra quem é de Florianópolis deve conhecer. Sim, Peu, sim. E olha, muitos anos eu treinei com o Mestre Peu. Isso fez 22 anos, até por agora a gente teve um encontro da turma. Nossa, estamos ficando velhos, né? É, passou o tempo. Então, de 14 anos pra lá, as coisas começaram a mudar na área de esportes. Sim, por causa da arte marcial, eu me apaixonei, da arte marcial, do filme vem pra arte marcial, da arte marcial me apaixonei pelos esportes e decidi que a educação física seria a minha profissão. Tá, pra gente chegar agora, até chegar ao tiro, nós vamos dar uma sequência na tua vida, na tua carreira. Aí, ali pelos 18, 19 anos, o que começou a mudar a tua vida? Como é que foi aparecer concurso de beleza por uma hexacampeã catarinense? Queria que você contasse pra gente essa história. Eu passei na faculdade de educação física e, no último ano, meu pai ficou desempregado e, na época, era paga na Unisul, né? Me comei na Unisul da Pedra Branca. E aí, não sei que alguém deu uma sugestão, ah, vai no Garota Verão, que era aí dinheiro e tal, mas se eu passasse pras seletivas lá, eu ia passar da idade, 21 anos, era até 20. Aí, me falaram do Gatabandi. E lá fui eu no Gatabandi, que lá não tinha idade, né? Enfim, e esse foi o ano de 2007. E, através do Gatabandi, que eu fui convidada a apresentar o Mulheres na Geral na Band FM. Então, ali você... Aliás, você foi pro esporte, né? Pro esporte da Band. Eram quantas mulheres no esporte ali, fazendo a geral? Eu. Era só tu? Só eu? Porque teve uma outra menina aqui pra... A Simone Malagoli, ela fazia o campo. Ah, e você aqui, bacana. E somente eu na torcida, sim. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Dando a sequência à história da Priscila Barbie, no campo de futebol, alguma coisa te chamou a atenção no torcedor? Sim. Uma jaqueta, uma camisa, o que que foi? Sim. Pra gente entrar na história do tiro. Justamente, tinham dois torcedores lá, um deles tava com um moletom com o símbolo do Clube 38, que é o clube que me patrocina todos esses anos. E eu olhei assim, né, clube de tiro. E eu já pensei ali, nossa, eu já dei tanta... soco. Eu ia gostar de dar uns tirinhos, né? E eu perguntei como é que funcionava e tal, e eles falaram que poderia ir. Na semana seguinte, eles me levaram no Clube 38. Meu Deus, Dino, me apaixonei. Tirei de revólver, de pistola, de carabina Puma, de calibre 12. Meu Deus, e estou aqui até hoje de igual forma apaixonada, que adoro. É, vai falar das medalhas já pra gente também, um pouquinho dessa carreira, mas nós temos um vídeo aí, né? Mostra um vídeo pra gente, Tio Alisson, da Priscila em atividade aí. Eu acho que tem aí, nós temos aí a minha atividade. Foi no ar pra gente dar uma espiada ali. Olha só. Pode ir comentando. Esse vídeo foi a minha última competição. Foi em Joinville, no Clube de Tiro e o World West. Eu ganhei na minha categoria. Essa aí até é uma pista média. Tem 28 disparos. Se vocês puderem observar lá atrás, tem os metais lá. É, foi muito legal. Você fez isso aí, o meu hit deu muito bom. Aliás, e entre as várias competições que ela participou, ser campeã catarinense, AXA campeã catarinense, também vice-campeã brasileira, tem um lugar que ela foi, gente. Ela acordou de manhã, ela estava com a equipe lá, ofereceram uma sopa pra ti, foi em Bogotá, né? Meu Deus, Dino. Ah, cara. Então, essa empresa foi a primeira vez na América Latina que eles iam fazer os cursos, né? E estavam procurando um lugar onde fazer esse curso. Aí eu só sei que por causa disso me acharam na internet e queriam uma mulher pra justamente fazer propaganda ali do negócio e eu fui nesse negócio. No Clube de Protection, no curso, foi lá na cidade de Soátia, próxima a Bogotá. Próxima a Bogotá. Mas eu não sofresse com comida, não. Nada. Mais um tempero. Pílãozinho da água do Cardoso, tu lembrou lá, né? Foi? Nosso pílãozinho d'água aqui com o Cardoso. Deus livre, se eu ainda fosse pílãozinho de... Ah, é uma delícia. Eles tinham um tempero lá, gente, que era muito ruim. Só tinha aquilo pra comer. Tu come, eu passava fome. Comi, claro. Mas era muito ruim. Não, um atleta, né? Cada lugar que vai tem que se meter a alimentação local, né? É. Come. Agora é o seguinte, a Priscila Barber, antes de mostrar a medalha, ela também fez um tour lá. Um tour. Um tourzinho lá pela... 38, né? Clube de Tiro 38. Clube de Escola de Tiro. Deixa eu dar uma olhadinha aí, Alisson. Põe pra gente. Oi, gente. Eu sou a Priscila Barber, atleta do 38. E hoje estou aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do meu curso. Vamos lá? Oi, Mariana. Oi, Mariana. Oi, Mariana. Gente, aqui é a recepção. Agora vamos passar a pesquisa de ficar nossas armas. Parte mais legal do que tem que ter. Oi, Mariana. Oi, Fih. Oi, Mariana. Não tem? Não tem que crer bem. Galera, essa é a loja do ponto 38, onde você encontra a mais variada linha de acessórios desse mundo das armas. Tem usar spray paralisante, camiseta, canivete, faca, punição e todos os tipos de armas pra você escolher o pezinho e tirar. Hoje é o meu dia de atirar com a 12. Então eu tenho um modelo especial para a gente. A nossa edição comemorativa de 20 anos da escola de 28. Toda a sua. Tá. Essa aqui. Tivemos a parte de stand. Já estou com o equipamento de segurança. Já escolhi meu alvo. E agora eu vou atirar numa zumbi. Esse foi só um exemplo da diversão que você pode ter aqui no clube. Para maiores informações sobre cursos e treinamentos, acesse o nosso site e a nossa fanpage no Facebook. Agora vocês dão licença que eu estou atrasada com o meu tênue de tiro prático. Vamos falar de medalha? Começa aqui então. O Carlinho já tinha dado um take ali. Pode começar. Pode pegar a medalha ali. Alcança e me explica. Eu trouxe só algumas lá na minha casa. Meu pai bem coruja. Ele fez um corredor, botou a madeira em cima, a madeira embaixo. Estamos quase completando a segunda fila das madeirinhas do meu pai, né? Então essa aqui é do Panamericano. Até não é a mais bonita, mas ela é muito importante. Mostra ela para ele. Vira ali. Olha só. Do Panamericano. Do ano de 2015. Tu sabe que foi bem curioso, Dino. Eu ficar em segundo lugar, eu não me acreditei. Porque o calibre que eu atiro aqui é o calibre 380. Esse calibre só existe no Brasil. Então uma competição internacional, eles não sabem o que é o calibre 380. Então eu fui convidada pela Confederação Brasileira para disputar o Panamericano. Só que assim, eu cheguei lá com uma arma emprestada, num calibre maior que o meu. A munição estava muito forte. Então assim, a arma praticamente... Eu não estava acostumada com aquela arma, enfim. Eu achei que eu fui horrível. Lá na premiação, quando eu estava até com o meu noivo, quando chamaram o meu nome no segundo lugar... Sabe quando tu fica assim... Não é eu. Ele vai, gulia, deu o quê? Gente, eu não conseguia nem andar. Eu estava me tremendo tanto. Não, como é que pode alguém ter ficado pior do que eu ainda? Mas então foi uma experiência assim, muito legal. O noivo da Priscila Barbie já esteve sentado aqui no sofá. É o nosso comandante do BOP de Santa Catarina. O coronel Lúcius Carvalho. É o comandante do BOP, que é o noivo dela. Só que ela já conheceu o Lúcius antes, bem antes. Ela já tirava. Quando conheceu, aí combinou. Combinou. Imagina, o comandante do BOP, o coronel, também é bom no tiro. Ele é ótimo, sim. Ele é ótimo. E essas outras medalhas aí? Bom, essas aqui são dos campeonatos catarinenses. Cada uma eu acho tão bonitinho. Deixa eu ver aqui. 2018, 2019, 17. Pesadinha essa medalha, hein? São, são sim, ó. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é de 2020 e a última é de 2021. É, pesadinha. Esse aí é o símbolo da Federação Catarinense, né? Qual pertence. Tem competição agora para o mês de agosto, para o final do ano? Tem, sim. Está bem próximo, em Blumenau. Já estou em treinamento, já estou... Mas do Clube 38. Do Clube 38. Fica onde mesmo a localização? Fica em São José. Eu falei em Florianópolis, mas em São José, né? São José, na rua do Camelão de Campinas. Eu não sei o nome da rua, mas fica ali. Ah, tá. É bem próximo ali da área central, que o pessoal, né? Do Camelão, tem o ginásio de esportes. É. Bem antes, bem antes. Tu entrou, veio pela Presidente Kennedy. Tu entrou na rua que vai dar no Camelão de Campinas? O Clube 38 está antes. Tem mais alguma coisa para mostrar dela aí, Alisson? Põe no ar para a gente mostrar ali, da Priscila Barbie. Ela pode comentar com a gente também, né? E aí? Ah, então... Ela também faz isso? Também? Comecei a fazer. Arco? Arco e flecha. Arco e flecha. Tá, mas já conseguiu acertar o álbum ou não? Sim. Imagina, né? A experiência do tiro? Olha, a minha segunda aula... Essa aí foi na minha primeira aula. Então, até a empunhadura está... Hoje está até mais evoluída. Aí foi a minha primeira aula. Olha, eu me apaixonei, mas eu fui atrás do arco e flecha. Tem isso aí também? Vou trazer um dia alguém do arco e flecha aqui, né? Ah, inclusive o dono do esquema do arco e flecha é o Fernando Wolff. Ele já foi campeão algumas vezes. Eu sei que hoje ele trabalha só como... Instrutor, não, é... Árbitro internacional. O cara é muito fera. Na escola dele tem campeões brasileiros de... Crianças. Até assim, pô, uma menina desse tamanho, não sabia nem pegar o negócio direito. E a menininha só... É muito legal. Mas a tua ideia é... Como você desenvolveu no tiro, essa aptidão para o tiro e esse conhecimento também, quem sabe, para outra área também. É, na verdade, eu fui procurar o tiro para treinamento mental. Eu sou muito agitada, sou muito nervosa. E na questão de conseguir baixar os meus batimentos, melhorar a minha respiração. Porque uma característica minha no tiro é que eu sou muito rápida. E às vezes eu perco a precisão. Então eu preciso acalmar meus ânimos para rápido acertar na primeira vez, entendeu? Se a pessoa está meio assim, meio estressada, quem sabe ir lá procurar o pessoal do tiro lá, de repente, né? Estravasa um pouquinho, né? Sim, inclusive no Clube 38, ele tem um sistema que eu não sei se existe no Brasil. Qualquer pessoa pode chegar lá e atirar. Geralmente o que a gente vê é que somente os sócios podem frequentar os clubes de tiro, mas no 38 não. Tem os pacotes de tiro e, olha, é muito legal. E o DT, o que é isso? Universidade do Tiro. Sim, é uma plataforma online do Clube 38, a qual eu pertenço. E eu... É como se fosse uma... De cursos, cursos online, né? A minha participação lá, eu escrevo assim, meio que um diário de atiradora. A minha preparação para a competição e depois eu conto como eu fui. Ah, que interessante. Qualquer uma pessoa pode acessar a plataforma, vai ter inclusive todas as informações do... O Clube do Tiro é um dos mais antigos ou tem outros mais antigos? Esse aí é o mais conhecido, né? É, Grande Florianópolis é o mais antigo. É o mais antigo. É. A Universidade do Tiro é somente para os pagantes, os sócios. Quem quiser, por exemplo, Priscila, eu quero conhecer lá, eu não quero participar, mas eu quero ver o pessoal em treinamento, alguma coisa. Tem essa possibilidade? Claro! Deixa aqui então o meu convite. Toda segunda-feira, a partir das seis e meia, é o treinamento tático de pista. Então, os sócios, né? É ali que a gente faz aquela pista em dó. Ah, tá, que tava andando ali, aquela primeira imagem que nós mostramos no vídeo, né? É. Não, aquela é no clube de Joinville, ali era competição. Competição fora. É, mas é que naquela pista específica tinha teto, né? Mas geralmente as competições são na livre. Pra eu poder entender, a gente fala 38, né? Clube... Ponto 38. Ponto 38. Mas você atira com quais armas? Você tem especialidade? Calibre 38 também, né? Quando se fala 38, pra quem conhece, é o revólver. O 38. O revólver é o calibre... O 38 é o calibre de um revólver. De um revólver. Quando é pistola, é calibre 380. Ah, foi essa que você participou do Pan-Americano. Isso. Na Pan-Americano eu tirei com uma 40. Tá, mas eu vi você atirando lá também, né? O que que é as outras armas que tem lá? Dá até um sacão aqui, né? Ah, o calibre 12? É. Ah, é uma delícia. A gente brinca ali também, né? Tá, mas a pergunta que não quer calar, não poderia deixar de perguntar. Quem atira melhor? O coronel do BOP, o comandante do BOP, que é o seu noivo, ou a Priscila Barba? Porque os dois já competiram, né? Então... Não, um contra o outro, não. Mas assim, ele é excelente atirador, só que no meu... Ele tem postura de caçador. No tiro... Quando o tiro vem do outro lado do bandido, você não pode chegar e... Ah, e dar de peito aberto pro bandido, né? Claro. Então assim, ele é treinado pra se esconder, né? E eu não. Como eu atiro num papel, e o papel não vem de volta... Mas vocês precisam ver o papel que ela tira, né? Aí eu fico de peito aberto pro papel. O papel dela é o seguinte, tem a cabeça de uma pessoa, né? Aí ela dá quatro tiros, três... Na testa aqui, eu já vi. Então, o meu primeiro tiro na vida, quando eu cheguei no 38, na primeira experiência com arma, foi até o instrutor Carlinhos, que até hoje tá lá, e me ensinou a alça e massa e tal. Aí eu, ah, então tá, no álbum humanoide, mirei na cabeça. Uau, acertei! Aí eu mirei ali naquela parte baixa masculina, né? E acertei de novo, pronto. Os dois pontos vitais, né? Sensacional. Meu Deus do céu. Priscila Barbie hoje, nossa convidada aqui do programa Dino Montes, olha, quero agradecer, você é personal trainer, dá aula lá no Shopping Beira-Mar, né? Sim, na Academia Fichéria. Também é personal trainer, conseguiu um tempinho pra vir bater um papo com a gente, falar um pouco da carreira, essa ex-campeã catarinense de tiro, campeã pan-americana, vice-campeã brasileira, enfim, tem uma história longa no tiro no Brasil. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E mando um abraço lá pro nosso coronel. Pode deixar. É uma honra estar aqui contigo, querido. Eu que agradeço. Que agradeço. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer também aqui o pessoal que tá nas redes sociais. Muito obrigado a vocês nas redes sociais. E também a festa da Tainha, que vai acontecer agora em agosto, lá no Maciambu. Olha só. 7 de agosto tem a festa da Tainha. Essa festa da Tainha vai ter um monte de gente lá, fica na região de Palhoça, no Maciambu. Então a gente tá mandando um abraço aqui pro Avelino, né? O Avelino que mandou o cartaz pra gente também. Obrigado, Avelino. Tá aí, ó. Feito o registro. Tá aí o convite, ó. O convite pessoal na festa da Tainha lá do dia 7 de agosto. E a Regina dá o seu recado também aqui da Móveis Monte Verde. Ela e meu amigo Paulo. Regina, é contigo. Boa tarde, meu amigo. E pra galera que tá assistindo aí Dino Montez em Foco, hoje eu queria mostrar as novidades que chegaram ontem aqui na loja. Cada qual com a sua particularidade e seu estilo. Tudo em madeira de demolição. Vamos dar uma olhada? Uma boa educação no trânsito começa pelo nosso futuro. As crianças. Ensiná-las a respeitar as leis desde pequenos é uma obrigação de todos nós. Pensando nisso, a Adotesc e a Idetran criaram o projeto Um Trânsito Melhor. Com campanhas educativas narradas por dois personagens carismáticos. O agente de trânsito Jorge e seu amigo Pedrinho, que ensinam a criançada como se comportar no trânsito. Venha fazer parte desta turma. Participe. Ensine. Respeite. Compromisso com a natureza e com o cliente é o que nós da madeireira Cambirela temos para lhe oferecer. As melhores máquinas e produtos do mercado A mais alta tecnologia em produção de tratamento de madeira em alto clave Equipe altamente treinada e pronta para lhe atender Casas pré-moldadas com garantia de fábrica Controle de qualidade rigoroso e o melhor prazo de entrega da região Há 20 anos no mercado, madeireira Cambirela é compromisso com você Venha nos conhecer Estamos de volta com o programa Dinamontês O primeiro bloco que vocês viram aí é a campeã catarinense de tiro, a Priscila Barbi Mas agora a gente vai falar de um outro assunto também Mas deixa eu agradecer aqui o oferecimento do programa É da ADOTESC, a Associação dos Despachantes Documentalistas de Santa Catarina Que o presidente é o meu amigo Silveirinha, né? Os Nildo Silveira, o famoso Silveirinha Silveirinha, um grande abraço pra você Ele que é membro também do Conselho Federal Hoje os despachantes têm reconhecimento federal, hein? Eles têm um Conselho Federal de Despachantes Documentalistas Um abraço pra ele e pra Andréa Maza também Agradecer aqui a madeireira Cambirela do meu amigo Zani Alô, Zani! Cleusa, um beijo de toda a nossa equipe Os pais da Bia e da Thaís, duas excelentes cantoras Só que a Bia agora tá desenvolvendo mais que a Thaís deu um tempinho, né? Mas depois, quem sabe, ela volta Meu amigo Paulo e a Regina do Móveis Monte Verde Um grande abraço, hein? Estão percorrendo aí, viajando, né? Aproveitaram o mês de julho agora pra fazer uma viagem com aquele motorhome Parabéns! Aproveita a mesma vida! E LL Eventos, de um amigo Lelo, né? O meu amigo, aliás, LL Eventos Os grandes eventos de Santa Catarina E eu aproveito e mando um abraço pro Lelo, né? O Lelo, aliás, o Lelo vai fazer uma feijoada agora em setembro, né? Tá aí? Feijoada do Lelo Olha só, tem Mayara com ele ali Tem o pretinho que esteve aqui, né? O Hudson Tô vendo o Gabriel Reis lá Quem mais tem lá? Cheio de artistas, hein? Olha só nesse cartaz, hein? Tá cheio de artistas, uma feijoada do Lelo Essa nós vamos lá gravar, né, Lelo? Vamos gravar Esse é um evento da empresa LL Eventos, né? Um abraço aí pra toda a equipe da LL Eventos E deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelo do Mandala O Marcelo fez aniversário, ele é o proprietário do Mandala Fez aniversário Ele trouxe o César e a banda Enigma lá de Joinville Ele trouxe Mó, como é que é? Mó Pressão, né? Um grupo musical gauchesco E trouxe também, sabe quem? O Betão O Betão é apadrinhado do grupo Catinguelê É, e o Betão esteve cantando lá Inclusive lá na festa do aniversário do Marcelo Quer ver? Eu bati um papo com ele, dá uma olhada E a gente tá no aniversário do Mandala Do meu amigo Marcelo Que na verdade trouxe diversas atrações pra São José Entre elas, o Betão que está aqui Ele é ligado ao samba, ao pagode, ao catinguelê, ao carnaval E é uma das atrações especiais Que estiveram também no aniversário do meu amigo Marcelo Mandala Que bom te receber em Santa Catarina Não é a primeira vez, a gente sabe disso Mas o carinho humano do catarinense te recebe de braços abertos Sempre, sempre E pra mim é uma gratificação muito grande Tá participando desse evento maravilhoso aí Que é aniversário do Marcelo E também tá do seu lado É uma presença ilustre aí em Santa Catarina Como é que tá a carreira aí? Cara, eu tô com músicas boas Nas plataformas digitais, canal no YouTube Eu tenho meus padrinhos, que é o grupo Catinguelê Meus padrinhos A gente tá com uma música aí chamada Beija Flor Que tá em todas as plataformas digitais E no final do mês agora A gente tá lançando uma música nova, acima da média Música top, top A gente sabe que 2022 tá recomeçando de novo No cenário musical pra todo mundo Como é que tá o teu trabalho daqui até o final do ano? Cara, eu pretendo tá voando Eu entrego tudo na mão de Deus Deixo que ele toma conta, né? Tudo tem seu tempo Mas se fosse dependendo da minha vontade Eu já tava voando, já tava voando, já tava voando E o carnaval? O carnaval tá top Promete bastante pagodeira no carnaval Que legal É bom tu tá em Santa Catarina de vez em quando, né? Cara, na real eu tô em Santa Catarina há bastante tempo Eu tu moro na cidade de Itapema Agora eu vim pra Itapema Pertinho da capital, né? Não, Itapema Eu só vou pra São Paulo, gravo, volto E Itapema Itapema é uma melhor cidade pra se morar Eu gostei, gostei muito Eu gostei muito Não é só tu, né? Lá tem Neymar, lá tem Alexandre Pires Lá tem Michel Teló Eu tenho até um videozinho com o Alexandre Pires no meu Instagram Tem, tem, tem E os projetos pra agora, pra 2023? Olha, os projetos, como eu falei Eu deixo tudo, no amor de Deus Mas, é Eu tô com o pessoal agora Da Cheia Produções Né? Que também tão fazendo essa Uma turnê com o Betão aqui Na parte de Floripa Marcaram algumas participações Shows, né? Então eu tô bem confiante Que eu creio que em nome de Jesus Vai dar tudo certo Que bom Betão, aqui umas das atrações No aniversário de um amigo Marcelo Mandala, hein? Ó, a atração nacional por aqui Prestigiando também o nosso programa E prestigiando o Mandala em São José Que legal, esse é o Betão de São Paulo Apadreado do Catinguelê Que ainda vai estar sentado aqui no sofá com a gente Obrigado, Betão Um grande abraço de toda a nossa equipe Olha que eu estou recebendo aqui A Nina já vai mostrar ela Dá um takezinho nela pra gente Essa é a Pathy Terapeuta Gente, a gente trouxe ela aqui, né? Dia de semana A gente grava o programa Pra passar no domingo Não é fácil Mas ela disponibilizou o seu tempo Pra bater um papinho com a gente Sobre massagem tântrica E o trabalho profissional Que ela realiza em Santa Catarina Pathy, obrigado pela presença Bom, meu querido Gratidão imensa pelo convite Nós que agradecemos E você traz boas energias, né? Porque a Algui falou pra mim Ela traz boas energias Delícia Ela tá trazendo uma boa energia aqui pra gente Quem é Pathy Terapeuta? Vamos falar Depois nós vamos entrar na questão da tântrica Pode usar a câmera da Nina e fique à vontade Então, gente Eu sou a Pathy Terapeuta Trabalho há cinco anos com a terapia tântrica Sou psicoterapeuta também E além da bagagem de terapias Eu também sou da área da saúde Então eu trago a questão da terapia Por conta de ver realmente O desenvolvimento De que mulheres precisam Entrar nesse caminho da terapia De descobrir os seus bloqueios Os seus medos Os seus traumas Enfim E a Pathy há cinco anos Vem desenvolvendo essa questão Eu mãe, mulher Então profissional Me desenvolvi Nesse caminho De terapia E a Pathy Terapeuta É manezinha, né? Manezinha Hoje Tá na palhoça Mas é manezinha Percebeu pelo sotaque também E a área da saúde? Como é que entrou na tua vida? Vamos começar lá atrás um pouquinho Vamos voltar lá atrás A área da saúde faz 15 anos Que eu atuo nela E não deixei Mas você atua ainda? Atua ainda Ainda? Então o teu tempo tem Mais de quatro horas Tem Eu gosto muito Eu tentei deixar Mas não consegui Porque faz parte da minha essência Faz parte também do meu caminho, sabe? Então eu trabalhei muitos anos Com endoscopia Com colono Com, sabe? Com processos Muito fortes De desenvolvimento também Dentro da enfermagem De cuidar do outro, né? E eu olhei pra aquilo ali Eu falei assim Bom, esse é o meu caminho Só que eu faltava Eu queria mais alguma coisa E aí eu vi que Os processos que aconteciam Com o nosso físico Principalmente com o nosso físico Tinha a ver com o nosso emocional Olha só Você já percebeu essa alteração? Que é importante sentir na pessoa E isso eu percebi A cada pessoa que chegava em mim E falava assim Segurava na minha mão E falava Cuida de mim Sabe? No momento que tava indo pra um exame No momento que tava indo pra uma cirurgia E eu olhava Aquilo me dominava assim De uma forma Eu falei É um cuidado especial Que a gente tem que ter É um olhar pelaquela pessoa Que realmente Ela tá precisando de um cuidado É energia Meu Deus, cuida de mim É o que ela falou Qual é o teu signo? Touro É, não é fácil, né? Mas ela se preocupa sempre com o próximo Isso é importante Então, você é a primeira Da área da saúde da família Ou teve mais alguém? Só eu Aí você começou essa história Aham Com o passar dos anos, né? Cuidando de pessoas Dando amor às pessoas Mostrando as boas energias Valorizando o ser humano Que é mais importante Aí você entrou pra área Da massoterapia, né? Podemos dizer também, né? Terapia em si Uma entrevista pra saber Que realmente Ela precisa Eu imagino que seja assim Mais ou menos É uma anamnese Que a gente faz Porque é como se fosse Um paciente Ali na minha frente Eu lidou com uma área Da saúde, né? Então eu tô lidando Com aquele cuidado Com a pessoa Além de A energia que ela vai me trazer Então é algum processo Que ela tem emocional Que cai no físico dela Sabe? Então uma coisa ligou a outra E é onde eu consegui desenvolver E estudar as técnicas Pra poder trabalhar Com a pessoa em si E agora sim Nós vamos entrar no assunto Da massagem tântrica Que mitos falam tanta Gente Olha, antes de a gente Falar alguma coisa Pesquise, né? Eu pra conversar aqui Com a parte terapeuta Eu pesquisei bastante Sobre o assunto Que a gente tem uma ideia De uma coisa E na prática Não tem nada a ver Com o que a gente imagina Quando tu fala Massagem tântrica E a pessoa pensa Ah, eu vou lá Eu vou subir as paredes Não tem nada disso Você vai desorgar Gente, não tem nada a ver Com o que vocês vão ouvir agora De uma profissional Que atua nessa área Pelo menos cinco anos De tirar De acabar com esse mito aí Dessas coisas que as pessoas Imaginam E que não é Dá pra explicar Pra num linguajar mais fácil Pra que as pessoas de casa Possam entender o que é Gente Não é Não é uma simples massagem, né? A gente conecta primeiro Toda uma questão energética Que a gente também Tem a parte do despertar Daquela energia Por conta do nosso corpo Ter muitas travas Muitas amarras Muitos tabus Muitas crenças limitantes Que a gente traz De infância, né? Então a gente traz isso Pra nossa vida adulta E quando a gente vai mexer Que a gente vai conversar Primeiro fazer anamnese Com aquela pessoa E depois começar A envolver aquela energia A gente começa a trabalhar Com chakras Com a questão Dessa energia Que vai subindo E passa por todos Esses chakras Que a gente vai desenvolvendo E abrindo esses caminhos, né? Então não é A simples massagem Vamos chegar sim Numa parte energética Que também vamos mexer Também na estrutural Da genital Mas isso é um ponto específico Pra quando a pessoa Ela tá pronta Preparada Pra receber aquilo ali E na verdade A pessoa que procura Uma profissional No caso da Pathy Ou uma outra profissional Ou um profissional Vai melhorar A sua qualidade de vida Também em casa Vocês que sabem disso Quer ver Só pra ter uma ideia Bota pra nós Essa foto aí Da turma Olha só A turma interessante Que ela deu um curso Recentemente agora Que receberam Inclusive o certificado E que aprenderam um pouco Quem são essas pessoas, hein, Pathy? Então Essas pessoas Foi feito um curso Pra 25 pessoas Em um lugar especial De muita energia De um portal Lindo de uma cachoeira Que tinha E essas pessoas Elas foram aprender As técnicas Despertar a energia Aprender as técnicas Da massagem E conhecer Ter o entendimento Do tantra Pra si Pro seu autoconhecimento E o desbloqueio delas E tem mais gente Que fez curso também Quer ver Olha essa outra turma aí É a mesma turma Ou é a outra turma? Não, essa foi a última Desse final de semana Agora Que a gente fez Então esse foi Um final de semana Também de muita entrega E essa egrégora aí, gente Foi uma coisa muito linda Porque no entrar Da pousada No entrar Das pessoas estarem Naquela roda Elas já começaram A chorar, assim Já começaram A se entregar Naquele processo, sabe? Quem procura fazer o curso Já tem que se dar, hein? Não Ah, não precisa ser Não Tem que querer Tem que querer Tem que querer Tem umas fotos aí, Alisson Bota umas fotos Que eu vou aproveitar Que a Pátria aqui Largou o consultório Pra vir pra cá E você, o que que é? Esse aqui é uma vela Que eu uso E ela é uma vela de aroma De lavanda Que acalma o ambiente E ela prepara o lugar Pra que eu receba Uma pessoa ansiosa Uma pessoa que tá estressada Ela não sabe Mas ali tem todo Um processo Pra receber Essa pessoa comigo Eu vou te levar Uma armada Pra conhecer o teu trabalho Ju, se prepara Ju, vai ter que ir lá Conhecer o trabalho Lá da Pátria Vamos comigo, Ju Ah, tá, tá Tava desvendando o mito Não é isso? Tá falando sobre Tava escrito ali o mito O que que dá pra ver, Carlinha? Tá escrito mito, né? É Mitos e verdades Mitos e verdades Sobre a massagem A pessoa chega pra mim E fala Nossa, eu vou ter vários orgasmos Né? Vou tá É isso que eu ia te perguntar Por que eu tava É, eu vou chegar lá E vindo em vindo A gente tava vendo Um vídeo, né? Eu, Ju, antes A gente estuda sempre o programa Antes de botar no ar Antes de gravar E teve dois depoimentos Que nos chamaram a atenção Um deles De um casal Que trabalha com a massagem tântrica E ele falou Que a mulher foi lá A mulher achou Que ela ia subir as paredes Ele falou Não, é esse o objetivo E ela foi pra casa reclamar Ligou pra ele Queria o dinheiro de volta Porque ela queria Chegar ao finalmente E ele explicou Que não era esse O objetivo da massagem É E a esposa dele Atendeu um homem Que o homem também Fez a mesma massagem Começou a falar com ela Durante meses Pela Pela redes sociais Pelo WhatsApp Quando ele foi fazer Depois ele não sentiu A diferença em casa Mas essa transformação E a mudança Tá dentro da pessoa Tá Não na profissional, né? Não A gente ali Tá conduzindo Uma técnica E uma energia Aquela pessoa Ela vai desenvolver O processo Que a gente vai conduzir Mas a gente não tem O envolvimento Com o cliente A gente não vai ter O envolvimento Com aquela pessoa Que tá ali A gente somente É um canal Então a gente vai Transformar Essa pessoa Através de Claro Toda a experiência E técnica Que a gente vai desenvolver E mostrar pra ela Só que o processo Do orgasmo É um processo Que vem Após de muito trabalho Ah, então não é na primeira sessão Não E por isso que ela ficou tão frustrada Porque ela achou que na primeira sessão Ia ter todos os orgasmos No mundo dela E não é assim Às vezes pode acontecer Não vou dizer que não Depende A gente nunca sabe O que acontece na terapia, né? Depende do que a pessoa Vai trazer pra você Mas numa primeira sessão Você colocar a mão na pessoa É uma intimidade muito grande Eu não faço Então eu sou uma pessoa Que eu trabalho Primeiro o psico dela E vou entender Os processos dela Pra depois Colocar a mão nela E colocar aquela energia Que ela quer Então tudo é um tempo Assim, não é na primeira Você tem que fazer Pelo menos uma vez por mês, né? Ou três vezes Não sei como é que é Uma por semana Uma por semana A gente trabalha o psico E depois a gente vai Pra parte corporal O desenvolvimento Da parte corporal Às vezes as pessoas Querem um resultado Muito rápido E não é assim Que a coisa acontece É um processo Por isso que é Terapia, né? Então é Gente, é uma terapia E outra coisa também Que pode auxiliar Não só apenas os casais Mas pode ser individual também, né? Não é especificamente Ah, vou levar meu marido E depois vou levar Não, não tem nada a ver Tanto que Cada casa é um caso, né? Exatamente Cada pessoa O tanto a gente fala Que ele é individual É pra você Então imagina você Com seus processos de ansiedade Com seus processos de bloqueios Bem fortes na sua infância E você vai estar fazendo Uma sessão com a sua esposa Não vai dar certo, né? Porque então você vai entrar Num processo muito forte Eu sei o seu processo Ela talvez não vai entender Então a gente tem que ter A nossa individualidade E aí depois Vamos conectar esse casal Ok, eu trabalhei com você Posso trabalhar com ela também E a gente conecta esse casal Porque o casal hoje Ele pode estar desconectado Mas a gente reconecta isso E traz essa energia Essa conexão No momento que os dois Estão prontos A se olharem A se entenderem A se permitirem Pathy, quanto tempo é de duração? Por exemplo, né? Ah, eu vou procurar Fazer a minha primeira sessão, né? Seja você mulher Está acompanhando o programa Seja você homem Vai procurar uma profissional Como ela, por exemplo Você que mora na região Da Grande Florianópolis, né? Pode entrar em contato Você de qualquer lugar do Brasil Procurar uma profissional É bom ver quem é E quem não é o profissional Exatamente Hoje em dia Assim, eu fiquei A gente está participando agora De um congresso Que vai ter em novembro Em São Paulo Justamente para poder Mostrar os profissionais Qualificados Ah, esse é o congresso, né? Isso, qualificados Dentro dessa terapia Então, eu faço parte Desse congresso, né? Dessa Y, desse congresso De montar isso E levar para São Paulo Para poder fazer o quê? Profissionais adequados Qualificados Que estudam para isso E que são sérios Porque meio que virou Um nicho de mercado Levando para um outro lado E isso que a gente não quer A gente está lutando isso Quando começou a massagem Relaxante, era a mesma coisa, né? Aí tu olhava a massagem Relaxante Quando chegava lá Era outra história Estou falando em relação aos homens Depois mudou Isso queima os profissionais Qualificados No mercado de trabalho É, e assim E quando eu falei Eu estou virando Uma terapeuta tântrica Vem muito julgamento, né? As pessoas te olham Assim, falam Nossa, mas o que ela está fazendo Uma terapia tântrica? Uma mulher que vai mexer no homem Vai mexer na mulher E como que vai ser isso, né? Até em si Amigos, família Enfim Eu olhei para todo mundo E falei assim, ó Eu vou trabalhar com a energia Eu vou trabalhar com pessoas Que queiram desenvolver Começou comigo Com o meu trauma Com o meu problema Se eu pude sentir O que eu podia mudar Dentro de mim Por que eu não posso fazer A transformação Na vida da outra pessoa? Por que essa pessoa Não pode se permitir E também transmutar Os problemas dela? Também sabe As dores que ela está enfrentando E que muitas vezes A gente não consegue resolver sozinho A gente precisa de um profissional Para poder fazer isso E um profissional Que entenda do assunto É verdade Da tua intimidade Ela é muito forte A gente entregar a intimidade Para as pessoas Assim, para qualquer pessoa Mexer É difícil Então saber lidar Com esse profissional Que você está procurando E acabar com esse mito Parem com essa ideia De que massagem É para chegar aos finalmente Não É para mudar o teu comportamento Melhorar a tua qualidade de vida Também Pathy, quem quiser conhecer Um pouco mais do teu trabalho Pode divulgar as redes sociais Que a gente já vai colocar Então tá Gente, as minhas redes sociais São a terapeuta.pathy Vocês me procuram lá E vou ter curso Atendimento Tudo na bio Tem o link Que vocês podem estar clicando E agendando o horário Também atendo online Caso as pessoas estão de fora Eu consigo atender online Porque também não é só o presencial Claro que o presencial Faz toda a diferença E também Facebook Patrícia Assunção Também pode me procurar Que também tem lá Obrigado Você tirou muitas dúvidas Minhas Dos telespectadores Das pessoas que vão procurar Esses profissionais Principalmente dessa área Tão importante Em crescimento Profissional Qualificado No mercado de trabalho Obrigado pela presença Matidão, querido Eu que agradeço Uma honra Até que ele Não Legal A gente vai para um rápido intervalo E a gente volta já já Porque daqui a pouco A gente vai bater um papinho Com uma cantora do samba Do pagode Da música popular brasileira A Marli Matos Rápido intervalo A gente volta já já Uma boa educação no trânsito Começa pelo nosso futuro As crianças Ensiná-las a respeitar as leis Desde pequenos É uma obrigação De todos nós Pensando nisso A Adotesque E Idetran Criaram o projeto Um Trânsito Melhor Com campanhas educativas Narradas por dois personagens Carismáticos O agente de trânsito Jorge E seu amigo Pedrinho Que ensinam a criançada Como se comportar no trânsito Venha fazer parte desta turma Participe Ensine Respeite Compromisso com a natureza Com o cliente É o que nós da Madeireira Cambirela Temos para lhe oferecer As melhores máquinas e produtos do mercado A mais alta tecnologia em produção De tratamento de madeira em alto clave Equipe altamente treinada E pronta para lhe atender Casas pré-moldadas Com garantia de fábrica Controle de qualidade rigoroso E o melhor prazo de entrega da região Há 20 anos no mercado Madeireira Cambirela É compromisso com você Venha nos conhecer Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Minha nossa, Marli Matos hoje aqui Dando uma canja inicial Nesse nosso bate-papo a partir de agora Grande cantora, compositora Tem uma história muito longa Na música popular brasileira No samba, enfim Vamos falar sobre isso também Mas deixa eu agradecer o Silveirinha Aqui da Adotesque Silveirinha, um grande abraço Que oferece o programa de Não Montei sempre, né? A Adotesque em Santa Catarina Um abraço pro Silveirinha Pro nosso amigo Zane e a Cleusa Lá da Madeireira Cambirela Zane e Cleusa Tudo de bom Excelente final de semana Pra vocês aí Madeireira também A Madeireira Montever A Móveis Montever Da minha amiga Regina E do Paulo Grande casal Que tá aproveitando Essas férias de julho também LL Eventos Do meu amigo É LL Eventos Aliás Vai ter um evento Que a LL tá promovendo Que é esse aí Feijoada do Lelo Tá? Vai ter Gabriel Reis Vai ter Mayara Coelho Vai ter o Hudson Do Pretinho, né? Só Pretinho, né? Não Som do Pretinho Som do Pretinho E vários convidados especiais Feijoada do Lelo Grande abraço Olha que eu estou recebendo aqui Marli Matos Cantora, compositora Gente, essa mulher Ela viaja esse Brasil inteiro cantando Recentemente eu falei Claro, tô em Itajaí Daqui a pouco tá aqui Daqui a pouco tá lá Enfim Mas hoje tem a presença Marcante aqui E já abriu nosso programa Nesse terceiro bloco também Obrigado pela presença Marli É a segunda vez que você te entrevista Feliz demais por estar aqui Segunda vez Exatamente Primeiro foi lá no BG News Na Record News Isso, maravilhoso Foi maravilhoso Foi com o grupo, né? Com o Samanescência Samanescência Isso, meu grupo Fala pra gente Que é Marli Matos Pode usar a câmera da verdade Ali da Nina Ah, que maravilha Bom, primeiro Quero agradecer Esse convite maravilhoso aqui Muito feliz De poder estar aqui hoje Marli Matos É uma cantora Que começou tocando MPB E acabou Sou gaúcha, né? Já fazem 17 anos Que eu moro aqui em Floripa E quando eu cheguei aqui Eu senti um apelo Muito forte no samba, né? Então Floripa É uma das cidades Que mais ama o samba E eu acabei formando Um grupo chamado Samanescência Já vai fazer 5 anos E hoje a gente Traz muita, muita alegria Pra esse povo daqui Que bom E muitos shows também, né? Muito show Como qualquer artista Como qualquer grupo musical Como qualquer gente Que trabalha no entretenimento Sofreu também com a pandemia, né? Com certeza Aqueles dois anos Tem que se reinventar, né? Se reinventar, exatamente A gente fez assim Umas duas lives Mas eu nunca fui muito fã de live, né? Porque a live não tem a emoção do público, né? Não tem o calor das pessoas Então eu nunca gostei muito disso Fiz a pedido do público Mas graças a Deus passou, né? E a gente tá de volta aí Começou muito cedo, então? Muito cedo Eu acho que eu cantei a minha vida inteira Porque eu, quando eu era criança Eu cantava Segurando uma escova de cabelo Eu acho que eu fui ficar por muito popular brasileiro, né? Sim Eu, quando tu falou em Brasil Eu até ia brincar contigo Mas é uma verdade Eu viajei Eu já fui pro Japão Eu já fui pro Uruguai Eu não sei se tu sabia Que eu já fechou no Japão, né? Eu fiquei três meses no Japão O Hermano Busi é teu fã também O Hermano Busi era meu produtor lá da Record Ah, sim Quando eu te convidou pra cantar lá Sim E eu viajei pra lá Bom, cantar pra japonês é maravilhoso também, né? Porque ao contrário do que as pessoas falam Que é o público frio, não é Eles são muito... Ah, eles gostam do calor brasileiro? Eles amam porque eles respeitam muito o artista, né? Então, lá eu cantava bassanove Eu cantava clássicos da música internacional, né? Boleros, música italiana Então, assim... Tu toca boleros também? Eu toco É sério? Posso dar um trechinho pra gente? Claro Dá essa canjinha aí Pra ver se consegue levar de alguma coisa Inclusive, de vez em quando, eu faço no Capitão Gourmet Que toda sexta nós estamos lá Eu faço um bolero em ritmo de samba E o pessoal gosta muito Olha só, Marlon Matos aqui no programa Dino Montes Seu talento musical pra gente Tem um bolero lindo assim, ó Já não estás, mas a vilã do coração E nela alma só não tem uma soledade Se eu já não puder verte Porque Deus me sou quererte Para sempre super mal Sempre fui a razão de me estir Adorarte para mim foi religião E com os besos eu encontraba E o calor que me brindava E o amor e a paixão E aí, nossa Abra um pouquinho também, né? Não abro muito bem Não abro que sim 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 Deixa eu aproveitar aqui Que a Marita aqui Ela falou do grupo Samba e Essência Samba na Essência Samba na Essência Isso Tem um videozinho pra gente aí, olha Suponha não há pra gente ver aí A apresentação dela Junto com o grupo também, né? Que a gente preparou especialmente pra você Que acompanha o nosso programa Olha só, presta atenção E o meu amor E agora é sempre O meu sessão E o meu sessão E o meu sessão E o meu amor E o meu amor O meu amor E você E o meu amor E o meu amor E o meu sessão E as estrelas E os oado E o meu E o meu E o meu Tu é maior E o meu amor E mais o meu E mais o meu Obrigado, Alisson Alisson é um rapaz de 21 anos mas tem um talento incrível na área de televisão. Mulher no samba, né? Porque sempre tem aquele preconceito, né? Pra mim, a mulher tem que estar em todo lugar, não é verdade? Em todo lugar. Inclusive, eu tenho a Nina aqui fazendo câmera pra gente, né? Nina, parabéns aí pelo teu trabalho, excelente profissional. Mas tem que estar em todo lugar. E você é a mulher que conseguiu desmitificar também essa história, né? É a mulher desde sempre, né, Marli? Sim. Esses dias eu fui fazer um show em Blumenau e encontrei um músico bem renomado, já tocou com a Nanda Caymmi, ele toca sopro. E ele chegou pra mim e falou isso que tu tá falando. Ele falou assim, eu acompanho teu trabalho e gosto muito do teu trabalho. A gente acompanha em rede social. E eu acho que quando eu te conheci, assim, tocando, eu fiquei impressionada por tu ser mulher tocando samba, branca desse jeito ainda, né? Dessa corzinha. E gaúcha? E gaúcha. Então ele falou assim, é muito impressionante teu trabalho, porque a nível nacional eu não conheço nenhuma, ele disse. Porque normalmente as cantoras de samba são só cantoras, né? É. E eu sou uma cantora que toco, né? Então isso também ajuda muito, porque todo cantor que toca um instrumento, ele consegue interagir mais com o público também, ele consegue sentir mais as notas, é diferente, sabe? É legal. Ele se entrega mais, então eu sinto isso com o meu público. Que eles gostam que eu toque pra eles, sabe? Quando tu tá fazendo shows nesses anos todos de carreira, quero te parabenizar, inclusive, em nome de toda a equipe do programa, qual é aquela música que não pode faltar no show? Aquela ali que você tem que cantar sempre, tem aquela... Eu sempre pergunto para os grupos que vêm aqui, os músicos, né? Sim. Qual é aquela que você pode cantar pra gente agora? A que não pode faltar... Não é só uma, mas sim. Não, 3, 2, 11 não, né? Não, não. Até vocês já te pediram também, né? Não, é essa aqui, ó. Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu salar O meu anel de bar me entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando O bingo e a escola perdendo a manhã Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Ei, a nossa! Quer ter uma plateia aqui no nosso estúdio aqui A próxima vez tu traz um pandeiro, Dino Eu já vi tu tocar no pandeiro Eu não falei pra ela Ele toca, não toca pandeiro? Tentão? Tentão enrolada, é Tentão enrolada aqui Ah, então Olha aí, me diz uma coisa A tua família, só você, é a referência musical? Ou tem mais alguém que... Eu tenho um irmão mais velho que toca, assim Não trabalha com música, mas ele é músico Ele é músico de coração, de ouvido, de tudo Ele toca vários instrumentos E a família da minha mãe, os tios, quase todos eram músicos na época deles Músicos, que eu digo assim, músicos de tocar em casa Não nenhum profissional Foi só eu mesmo que entrei nesse caminho Mas a minha família é muito fã, assim, do meu trabalho Eles dão muito tempo MPB, tu toca também? Tu toca de tudo, começou no MPB, né? Qual que é o estilo que tu tem aí? Eu tenho que aproveitar essa mulher aqui, porque não é fácil Pra trazer ela aqui, pra gravar não foi fácil Três meses e conversa, né? É verdade Conversando, conversando, até uma hora eu tô em Itajaí, uma hora eu tô lá Eu adoro Eu queria hoje poder estar com o meu grupo aqui, né? Mas não pude trazê-los em função do trabalho de cada um deles Porque músico trabalha também É isso que eu tô falando, músico trabalha Músico trabalha A raiz e tal E eu senti que precisava apresentar alguma coisa diferente pro público, né? Porque nós acabamos conquistando dessa forma um público que Uma parte de pessoas que amam o samba, já frequentavam casas de samba E passaram a não seguir E aqueles que não gostavam de samba Sabe, que tinham preconceito? Ah, eu gosto de samba Eu gosto de clássicos da MPB, gosto de Barcelona, gosto de jazz A gente também trouxe esse público por causa da MPB Então, o que a gente trouxe? Roberto Carlos, Tim Maia, Marisa Monte E aí começou a mudar Então, hoje o Samba na Essência, ele tem uma cara completamente diferente De todas as outras bandas, né? Nós temos bandas maravilhosas de samba aqui em Floripa Mas o Samba na Essência, ele é diferente de todas as outras bandas Em função desse repertório Por exemplo, aqui Marisa Monte Que essa aqui também nunca pode faltar no repertório, tá? Ah, vamos lá Que no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma grança Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Me diz uma coisa, ser compositora também Quando tem tempo, pra fazer uma composição, uma música Criar uma música, exige um bom tempo de relaxamento E preparação, porque não é simplesmente assim Eu acho que ser compositora pra mim Ser compositora é a coisa mais difícil desse planeta Eu compus duas músicas até hoje e não fiz mais nenhuma Mas assim, por coincidência, na sexta-feira Eu estava fazendo um chifão lá no Capitão Gormir E o Severo Cruz, que tu deve conhecer Apareceu lá e falou Marli, eu quero te fazer um pedido Um samba que é teu Que tu gravou aí em rede social E eu queria muito que tu cantasse ele E eu nunca canto esse samba, então Ele se chama Moço da Folia Vou cantar um pedacinho aqui pra mostrar A noite é cedo e no clarão de lua Iluminando toda a rua Chega o Moço da Folia Dono de muitos amores da noite da Moivinha A noite então se iluminou Laia, laia, pra esse homem menino Dono de tanto segredo Sua história vira enredo de amor e de paixão Sentado à mesa de um bar Um copo, um brilho no olhar Traz no peito uma saudade De um tempo que passou Tantas marcas lhe deixou Mas nada apaga o seu sorriso Boêmio de corpo e alma Sabe que a noite é criança E finge ser seu brinquedo Pois ela não tem segredos Para o Moço da Folia Vou notar a noite da lua Na rua da Moivinha Eia, nossa, cadê esse nome de Dono? Vamos aí É mesmo esse samba, Moço da Folia Mas assim, eu nunca canto ele Os músicos ficam brigando comigo Tem que cantar pra música Mas tem que cantar, então já tá no repertório Lógico, é verdade Olha, Marlin Matos vai continuar aqui Porque deixa eu aproveitar aqui O Marcelo de Mandala Mandou uma mensagem pra mim Agora porque teve a mensagem Antes de gravar o programa Ele tá trazendo o grupo A dupla, né, Jô? Hugo e Tiago Hugo e Tiago A gente tem um vídeo, inclusive, da dupla Hugo e Tiago Que vai cantar no Mandala Olha só o vídeo Alô, alô, São José Santa Catarina Estamos aqui com o Gui e Tiago Pra convidar todo mundo Pra estar com a gente Com a promoção exclusiva Rádio Cidade Dia 12 de agosto Souzão com o Gui e Tiago Antecipe já o seu ingresso A gente te espera pra festa Do Gaguinho no Mandala News Valeu Até lá Eu não beijo outra boca Cê não pega mais ninguém Gigante mais fiel que nós não tem A casa é minha O som só é meu Cê não pega Numa mulher Todo mundo se foda Ninguém tem nada com isso Doigidade da minha vida Láia do meu pé Ninguém tem nada com isso A vida é minha Faz o que eu quiser Era pra você Assume eu E não sumi de erro Era pra você Assume eu Essa vida Sem você Nada Não há vida O Gui e Tiago Dia 12 de agosto No Mandala Music Do amigo Marcelo E o Gui está lá, claro Dando aquele aluzinho Como sempre Nos shows nacionais E eu quero agradecer aqui A Marli Matos Claro que ela vai fechar O programa de hoje Mas antes eu agradecer Aqui a nossa equipe Obrigado, Carlinho Obrigado, Nina Maravilhosa Essa equipe maravilhosa Aqui O Alisson O Simon Seu Altair Recuperação Seu Altair Um abraço Muita saúde Ele teve problema De coração Que é o pai do Simon O Daniel Maza Que é o diretor Aqui da emissora O Wilson Que é o proprietário A você Das redes sociais Nosso muito obrigado Também E a Ju Um beijo Cuida da produção Cuida da produção Do programa De Brasil Esse Brasil que canta E é feliz 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 Obrigado Obrigado Um beijo Tchau, tchau.